Laranja e limão ajudam a proteger contra cálculo renal? Antes de responder, queria pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube e clicar no sino de notificações para receber uma mensagem para todo o novo vídeo que a gente postar. Laranja e limão são consideradas frutas cítricas, porque elas são ricas em citrato, que é uma substância que é considerada um fator de proteção. O citrato ajuda na prevenção de cálculo renal, porque promove um aumento, em uma alteração do pH da urina. Portanto, pacientes que sofrem de cálculo renal devem aumentar o consumo e a ingestão de laranja e limão, consideradas frutas cítricas, que têm substâncias que ajudam na proteção para a formação de cálculos renais. Se você gostou dessa dica, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo.